Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a tag Natal e você. Eu fui tagueada pela minha amiga linda, a Yolanda Telles. Ela é a mãe da Ivana e do Cris. Pra quem não conhece ela, ela fez os preparativos do aniversário da Ivana com o tema Frozen e ficou lindo, meninas, tudo muito lindo. Ela é muito criativa. E agora ela vai iniciar os preparativos do aniversário do Cris, que vai ser do Harry Potter. E por enquanto ela tá fazendo vários vlogs muito legais, meninas. Ela é uma simpatia. Ela é assim, simples. Ela é gente da gente. Ela é muito, muito legal. Se vocês não conhecem ela, vocês vão lá, se inscrevam no canal e vejam os vídeos dela que vocês vão amar ela, igual eu amo. Tá bom, amiga? Um beijo pra você. Obrigada por ter se lembrado de mim, tá bom? Essa tag foi criada pela Sil Santos e pela Lene Brice, tá bom? Vamos lá que eu respondo essa perguntinha pra vocês. Número 1. O que significa o Natal pra você? O Natal pra mim significa tempo de amor, de paz, de reunir a família, que é muito bom, né? Isso é bom todo ano, né? O ano inteiro. Mas esse Natal traz esse, como é que fala? Essa sensação pra gente, da gente querer estar mais próximo, das pessoas que a gente ama. Número 2. Um pequeno gesto que você já fez no Natal. Todos os anos, já tem alguns anos isso, eu e meu marido, a gente apadrinha uma criança. Aqui na rua onde eu moro tem um projeto pra crianças carentes e aí a gente, todo ano a gente pega uma criança, né? São crianças de 7 a 14 anos. Todo ano são crianças que a gente pega diferente. E aí a gente é padrinha e aí a gente dá material escolar, roupa, brinquedo. E eu amo fazer isso, eu adoro, né? E é muito bom. A criança, assim, fica sabendo quem você é, né? Você vai lá, deixa o presente e depois o Papai Noel que entrega. Então, eles querem, assim, deixar forte essa imagem do Papai Noel que ainda que tem... Hoje em dia as crianças quase não acreditam, né? E eu acho tão lindo. E aí o Papai Noel entrega pra eles. Aí é maravilhoso. Número 3. Qual o presente que você prefere ganhar? Não tem uma preferência, assim, não. Opa, sapato, perfume, não tem uma preferência, não, tá bom? Então, 4. Natal é? Natal é amor. Natal é paz, é tempo de... é o que eu falei no primeiro, é tempo de reunir a família, é tempo de celebrar o nascimento do nosso Salvador, né? Jesus Cristo. É um tempo, é uma data, assim, maravilhosa que eu amo, amo, amo. Então, 5. Qual o sonho que você deseja realizar neste Natal? Um sonho que eu tenho é que algumas familiares meus e todas as pessoas que estão passando por problemas de saúde fiquem bem, né? Que saem dessas coisas, dessas doenças. Então, esse é o meu sonho, que essas pessoas da minha família e todas as outras saem, né? Fiquem bem. Número 6. Qual a cor preferida para o Natal? Não tenho cor preferida, não. Eu, assim, uma roupa que eu achava bacana, legal, eu compro e uso, não importa a cor, não, não tenho. Número 7. Diz uma frase especial para uma pessoa especial. Bem, essa frase eu vou dizer para mim, para todas vocês. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Certo? Principalmente uma coisa é dizer eu te amo, né? O quanto você gosta de alguém. Então, diga hoje para essa pessoa que você ama ela, que você gosta dela. Não deixe para amanhã, tá bom? Porque às vezes amanhã já é tarde. Então, meninas, eu tenho que taguear mais algumas meninas, né? E eu vou taguear 4 meninas, tá bom? 4 amigas minhas. A primeira que eu vou taguear é minha amiga Amanda, a linda, do canal Eu e as Crianças. É a mãe do Vlad e da Ananda. Ela tá nos preparativos do aniversário da Ananda, que vai ser Alice no País das Maravilhas. E tá ficando impecável. Perfeito. Como sempre, tudo que ela faz. É maravilhoso. Tá, amiga? Responde aí. A segunda é minha amiga linda, a Kelly Lira, que é a mãe da Lívia. Ela fez a festa da Lívia da Frozen. Ficou maravilhosa. Linda, linda, linda. Amiga, um beijo, viu? Você sabe que eu te amo. A terceira amiga é a Jaqueline Rocha. É a mãe da Ágata e do Davi. Ela fez a festinha deles agora do Mickey e da Minnie. Ficou linda, mina. Ficou um arraso. Quanta coisa. Ficou um arraso. Linda, linda, linda. Tá? Beijo pra você também, viu? Amiga linda. E a quarta amiga é a Flava Xavier. Tá? Ela fez o aniversário agora da Fernanda, da filha dela, do tema Bailarina. Meninas, foi impecável. A amiga ficou linda, divina, delicada, charmosa. Nossa, eu falei pra ela. Ficou perfeita. Perfeita, amiga. Você caprichou. Ficou linda, linda. Tá bom? Um super beijo pra você e pra você também. Tá bom? E, então, gostaria que vocês respondessem. Se vocês quiserem, se sentirem à vontade. Tá bom? Um beijo pra cada uma de vocês, minhas amigas e minhas. E... Então, foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritas. E fiquem com Deus. Um super beijo em cada uma de vocês. Tchau. E até o próximo vídeo.